Dois jovens foram presos hoje por furtar um estepe ali nas proximidades do fórum, aquele fórum que está em construção na região sul da cidade. Oficiais do GAECO que passavam pela rua Senador Souza Naves desconfiaram dos jovens que guardavam o estepe dentro de outro veículo. Na abordagem, os dois confessaram o furto, mas não foi possível descobrir de qual carro era o pneu reserva, já que os ladrões usavam um bloqueador de alarme chamado de Chapolin. Os jovens, um de 21 anos de idade e outro de 22, foram presos. Um deles já tinha sido condenado a seis anos de prisão por tráfico de drogas e receptação. Está vendo como é que funciona a ação desses bandidos? Eles simplesmente, simplesmente, chegam lá, pegam aquele equipamento chamado Chapolin, você chega no local para estacionar, eles ficam do lado. Eles esperam a oportunidade exata ali, eles ficam simplesmente do lado ali. Daí você chega com o teu carro, muitas vezes você pega o alarme, o que você faz? Você aperta o alarme, faz isso aqui, vira as costas e vai embora. Só que você não vai lá reparar, olhar se o veículo fechou realmente. E daí não fecha, porque eles apertam junto com você e bloqueiam o sinal. Resultado, você sai do teu carro e fica olhando, vão lá, entra no teu veículo e leva tudo que você tem. Só que nesse caso aí, o pessoal da DENAC, a Divisão Estadual de Narcóticos de Londrina, os investigadores passavam por lá, se depararam com a cena, meteram a ponta do 40 na cara desses ordinários e prenderam os dois. Parabéns ao pessoal da DENAC.